Olá pessoal do YouTube, tudo bem com vocês? Estaremos gravando mais um vídeo aqui de raciocínio lógico. Peço para você aí de repente dar uma pausa, responder a questão e depois acompanhar o final. Uma questão aqui de lógica, cai em concurso. Ana é amiga de Beatriz, Célia é de Damares, então Fabiana é de quem? De quem será que Fabiana é amiga dentro da organização da sequência das letras? Perceba que Ana é amiga de quem? De Beatriz. Olha, o A é a primeira letra do nosso alfabeto, depois do A vem o quem? O B. Então o nome da amiga é sempre, começa com uma letra, a letra que vem depois do nome aqui da primeira pessoa, da primeira mulher. Então Ana é o que? É amiga de Beatriz, certo? Célia é amiga do que? O C é a terceira letra do nosso alfabeto. Quem é a quarta letra? É D. Então a amiga da Célia começa com D, sempre assim. Então seguindo essa lógica, então Fabiana é de quem? É amiga de quem? É de? É amiga de quem? Depois do F no nosso alfabeto vem quem? Vem o G. Então a pessoa correta aqui da nossa questão só pode ser quem? A Gabi. A Gabi é amiga da Fabiana. Peço para você aí, se você chegou até aqui, não custa nada aí deixar aquele like. Se você não deixar aquele like, o YouTube não entende como sendo relevante o nosso vídeo. Então até atrapalha se você não deixar o like. Então deixa o like aí. Olha o que Deus falou lá em Gênesis 1, 28. Até o próximo vídeo.